Estamos em São Martim do Campo, onde vai começar daqui a pouco a apresentação do São Mamede para a nova época. Temos connosco o Flávio Alves, que é o capitão da equipa. Mais um ano, Flávio ainda não foi desta que deixou a equipa. Quais são as perspetivas para este ano, tendo em conta que o ano passado foram campeões, por isso a Fasquieta Alves? Olá, boa tarde e obrigado pela vossa presença. É verdade, mais um ano teve de ser. E acho que não me sinto útil para a história da equipa e o clube, então vale a pena fazer mais um esforço para ter uma época felizada, digamos assim. Relativamente às perspetivas da época, estamos num patamar de mais responsabilidade, que é manter o campeão não é fácil, uma tarefa é difícil, mas também se fosse fácil não era para nós. Portanto, estamos a trabalhar para isso. E para a semana temos a supertaça, temos hoje a nossa apresentação a sócios e vamos preparar para, no sábado, dar uma boa resposta e tentar trazer a taça para o São Mamede. E a nível da equipa, não sei se têm elementos novos, já estão todos preparados para o grande jogo da semana que vem? Sim, vieram menos dois jogadores novos, vieram. Estão a entrar, um ganho ao regresso que vem, o outro é novo cá, mas está a perceber a logística do clube, o conceito do clube. E sim, está a se entregar bem e a gente também sabe acolher bem as pessoas e os jogadores. Uma mensagem para os adeptos? Apela-te para a exigência do São Mamede e arredores para comparecer no sábado ao estádio Abel Alves Figueiredo, para apoiar a equipa que a gente merece. Obrigada. Marco Costa, o treinador, este ano continua aqui à frente dos destinos do São Mamede, lá está a Fasquia Alta, o ano passado foram campeões, este ano não podem deixar por menos. É assim, boa tarde, exatamente. O ano passado a Fasquia Alta estava em alta, porque nós todos os jogos jogámos para ganhar e este ano vamos continuar nesse nível e vamos trabalhar forte mais uma vez para atingir os nossos objetivos, é isso, é isso. O nível de plantel está fechado ou precisa de algum reforço? É assim, o plantel tem muita qualidade, não é? Está aberto, ainda está sempre aberto a bons jogadores, mas eu estou satisfeito com esta equipa e no ano passado vou fazer o melhor possível com os que tenho e acredito neles plenamente. O que é que podemos esperar para a semana? É assim, podem esperar, os treinadores têm sido muito bons, podem esperar, vamos tentar jogar um bom futebol, vamos tentar ser positivos no jogo, para de alguma maneira sermos aquilo ser uma festa e sermos nós a festejar no fim, é o nosso objetivo, mas jogar um futebol de qualidade. Agora uma mensagem é também para os adeptos? Os adeptos é assim, já o ano passado foi assim, eles sabem que nós, vai lá, o ambiente e a mística deste clube, é o que nós prometemos e vamos prometer sempre, é empenho, qualidade no treino e no jogo, e lá está, como o Flávio disse muito bem, apelo que eles apareçam no sábado, porque, pessoal, a equipa vai responder lá dentro e apoia-nos cá fora, que é para nós crescerem ainda mais. Obrigada, estão dispensados agora, que vão para o trabalho, não é? Ficamos aqui com o Presidente Francisco Bessa, mais um ano, mais uma época, sem dúvida que o objetivo é estar no Passa por ser campeões novamente. Sim, antes de mais agradecer a vossa presença e não me canso de dizê-lo, vocês estão presentes, estão connosco desde o primeiro dia e para nós é um prazer, é um orgulho ter tal pessoas ao nosso lado e a caminhar connosco. É óbvio, manter o campeão nunca é fácil, eu aprendi isso na minha vida militar, o difícil não é chegar lá, o difícil é manter e é óbvio que nós vamos ter que trabalhar muito, vamos ter que ser audazes, vamos ter que ser capazes para manter o campeonato e esse é um grande objetivo. Não esquecendo que Samamed é um clube que tem a grandeza que tem e por ser campeão nós decidimos dar um prémio a estes atletas, foi inscrever a nossa equipa na Liga dos Campeões, na Taça Intermunicipal e este ano não vai ser fácil, nós não temos campo ainda, está para breve, vamos fazer de tudo e que Deus nos ajude para nós poder consegui-lo, mas ainda não temos campo, vamos ter que jogar ao sábado, à quarta, fazer jogos, mesmo que tenhamos que o pagar e para o fazer, mas vamos participar na Liga dos Campeões e então a partir do momento que nós temos o Samamed a defender já no sábado uma supertaça, defender o campeonato, a Taça Conselhia com o dia 25 é sempre aquele dia histórico do Conselho e do Futebol. Ainda também representar o Samamed com muito orgulho, representar o Conselho na Liga dos Campeões na Intermunicipal é uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que nós estamos a trabalhar muito bem e a mística que nós impusemos e trouxemos ao Samamed, eu acho que está bem, bem entranhada e vamos conseguir fazer um bom papel este ano. Em relação às obras, há um bocado no ponto das obras, já há provisão, como é que estão a correr? Estão a correr muito bem, nós tivemos agora um mês parado, porque infelizmente o homem, o construtor que estava lá, teve uma infelicidade, teve que ser operado e tivemos que fazer ali um stand-by. O que é certo é que agora estamos, ainda onde tiveram lá sete homens, para a semana temos sete homens a trabalhar diariamente na obra para ver se conseguimos realmente o time que nós desejamos. Sendo eu um homem de fé, pá, dezembro, mês de Nossa Senhora, pá, acredito que não podemos apontar para lá, mas é um desejo. Quando ia a Natal. Exatamente, sem dúvida nenhuma, 45 anos de história, aos sócios, à freguesia, ao Conselho, ser a grande prenda de Natal para todos nós. Em relação aos adeptos, quero aproveitar para deixar aqui uma mensagem para que apoiem a equipa durante todo o ano? Sim, sem dúvida e obrigado por me dar essa oportunidade. Não vamos mudar o nosso lema, aquilo que traçámos no ano passado, quando começámos sem nada, tipo, juntos seremos a União e este ano, exatamente. É com essa junção que conseguimos, graças a Deus, no ano passado, queremos que realmente resulte este ano, juntos, juntos mesmo, juntos, tudo e todos, para sermos a União, a União do Samamed, a União do Campeão, a União daquilo que vamos fazer e representar a freguesia e o clube durante a época e a União daquilo que vai ser a maior obra, talvez, do Conselho, mas de Samamed, sem dúvida nenhuma, é, e juntos, só juntos, é que conseguimos. E então apelo a toda a gente, porque a dívida vai ser muito grande, vai ser suportada por nós, nós vamos ter a coragem de a assumir, mas vamos contar com todos para nos ajudar a pagá-la. Obrigada. Obrigado. Obrigado.